Já saiu na frente com o Osvaldo, mas esse gol não adiantou muito não, porque de 15 minutos marcou 3 gols. Bozzelli fez o primeiro na segunda chance. A virada veio no talento do Pedrinho, deixou o zagueiro pra trás e tirou do goleiro com um toquinho. E pra ficar na tendência do dia, teve golaço também. Danilo Avelar acertou um chutaço no ângulo, lá onde a coruja dorme. Danilo Avelar, Corinthians 3, Fortaleza 1. Danilo Avelar, Corinthians 3.